Comissão Nacional Eleições Município Loutem realiza a educação cívica da estudante da escola técnico-agricola Dom Bosco Filuro. Adjunto Diretor da Escola Técnico-agricola Dom Bosco Filuro Los Palos, Florencio José Cristóvão, agradece a parte da CN, também a gente faz uma informação no conhecimento, a lei que lhe são unhas, a estudante Dom Bosco Filuro. Florencio José Cristóvão acrescenta, cidadão diac macaten que exerce, não participa e a processo toma. Rodibil Harry não hala o desenvolvimento nebediac do Irnestade. Educação cívica, neberhalau, não é importante ler o estudante cira, não ler o elitores fom. Também é importante, é importante atuar, forma cira, fom informação cira, socializa a informação, fom vacina, atu no ne, cira, compreende, lhe o tan, lalau, o sistema, ele são, neber, diá, no, los. E da intenção, sei lá, como é que, o rano irak, ne, atu bel, evita, ou bel, minimiza, er, ne, ver, da la barca, nesta acontece, e a processo ele são, da la, no, lo, baracliu, branco, baracliu, mais ou menos evita, o atu no ne. A educação cívica, neberhalau, é a escola técnica agrícola de Ombosco, que foi louro, e, ne, hamuto, cerca de 100 pessoas. Se aumenta tanto o professor, e, se ira, mais ou menos 120 pessoas, neber, participa a educação cívica. Diretor, seno, município, Louteng, Anacleto Lopes Ateteng, O objetivo é a educação cívica, ne, atu partilha a informação do estudante, molo, que, na eleição parlamentar, neber se realiza, e a lor, no, lo, resim, ida, fulang, maio, tinang, ne. Muito com a Alicina, e a escola, é, para o Lu, tanto mostro-se, ensino básico, o Lu do Nenê, o Hanoi, e, nilu, para a Alicina, foi mais 17 anos, que, na 16 anos, atu partilha a participação do processo de educação cívica. Também, se a gente se introduz para, o processo de educação cívica, e, se a gente se realiza a matéria, o Lu do Nenê, a gente se realiza a atenção, pois, a gente se realiza a participação do processo de educação cívica, e, nilu, a educação parlamentar. 6 maio, dia 21 de maio de 2023. E a educação cívica, né? Há participação rússia diretor está em município Loutem, professores no Estudante, rússia Escola Técnico Agrícola Dom Bosco Fuluro Los Palos. Rússia Loutem, em Zúlio Seixas RTTL. Oi, de los espectadores, a tu redan informação, actuais, no factuais, que talúa inscriva, no hangenhan botão notificação, ou de foco comentário, no faia tuta, bem-vindecelo.